Bacana! De volta! Um beijo pra você que tá se ligando agora, muito obrigada pela sua audiência. Chegou um pouquinho tarde em casa, ainda vai pegar um trechinho bom do programa, certo? Mandar um abraço ao pessoal lá do Conjunto Ouro Branco, mandar um beijo a toda o pessoal, minhas amigas lá do Parque Cidade Jardim, beijo pra Elza, pra Fernanda, mandar um beijo para Shirley, mora aqui mais na parte central da cidade. Shirley, beijão para você. Os homens que estão me assistindo, os esposos, né? As minhas amigas convencem sempre os maridos a me assistir com elas. Olha que legal, gente. Então, estamos ganhando da novela das sete, meus amores. Estamos na frente. Daqui a pouco eu vou fazer igual o Ratinho, vou subir na mesa, porque deu audiência. Não foi? Ratinho subiu na... Gente, não dá pra eu subir na mesa, porque eu tô com o salto muito alto. Mas vou ficar de joelho. A audiência tá boa, gente. Uhul! Uhul! A audiência tá boa, que coisa legal. Ó, adoro. Não vou subir na mesa, porque eu tô de salto muito alto, tem medo de cair. Aí vai dar uma vídeo cacetada daquelas, né? Mas a audiência tá boa. E quando a audiência tá boa, a gente sobe na mesa. Vamos lá, meu povo. Vamos continuar vendo, então, a nossa matéria sobre estrias? Vamos? Tá na hora de a gente mostrar a terceira e última parte dessa matéria. Quantas sessões você indicaria pra uma pessoa que tem uma estria branca, já antiga, que são as mais difíceis de ser tratadas, tá, gente? Então, assim, um mínimo. Só um mínimo. Porque a gente sabe que, dependendo da pessoa, isso depende da genética, são vários fatores. Mas, dependendo da pessoa, tem sempre um padrão de quantas sessões são aplicadas. Assim, olha, no mínimo, varia de oito sessões. Normalmente, é de oito a dez. Sendo um tratamento intercalado a cada vinte dias o Dermaholler, tá? Ele não é toda semana, tá? Então, a gente intercala o Dermaholler, a radiofrequência, o estriate. O Dermaholler, ele não pode ser feito toda semana. Então, acaba sendo um tratamento um pouco mais demorado, tá? É porque, assim, gente, todos os tratamentos que são pré-estris ou qualquer coisa, né, que vai fazer benefício à pele, ele tem que dar uma pequena machucada na pele, que é pra pele conseguir se regenerar e criar uma nova camada. Exatamente. Uma renovação celular dessa pele, né? É, tudo é por renovação celular, tudo vem de uma célula, de uma coisa pequena, pra poder ver um bom resultado. E quais as contra-indicações que você me falaria sobre os aparelhos? As contra-indicações são pessoas com portadora de marca passo, pinos, quem tem problema de hérnias, quem tem problema de renal, e a questão de lactante, gestante, não pode estar fazendo o Dermaholler, tanto a radiofrequência, tá? Pessoas com câncer, neoplasias também? Com câncer, neoplasias, esses não pode. E quanto ao pós-tratamento, quais os cuidados que a cliente tem que tomar pra realmente dar um bom resultado? O pós-tratamento é muito importante. Por quê? Como vem a questão do ácido junto, né, um ácido de baixa concentração, que nós utilizamos, tanto em cabine, ou às vezes a cliente vai usar em casa, a questão do rejuvenescimento facial, quem tá tratando também, tudo vai um pouquinho de ácido, né? Então, assim, a gente pede pra pessoa não estar exposição ao sol, se for sair ao sol com o filtro solar, fator 30, tá? E reaplicá-lo a cada duas horas. É muito importante, então, a reaplicação do filtro solar, tá? E banho, alguma coisa, água quente, alguma restrição. Evitar também água quente, porque é bom, né? Porque a pele, ela vai ficar muito fina, né? Então, a questão do banho quente, pra não tá prejudicando essa hiperemia, porque pode ser que a pessoa coce muito, né? Como a pele vai afinando, sente uma coceirinha no local. E a cliente pode sair daqui tranquilamente e trabalhar, tá? Não deixar de fazer a sua vida social, não. Pode trabalhar tranquilamente, só com a proteção. Eu espero penetrar esse ácido, tá? Esse ácido glicólico, passa um filtro solar, tá? E ela pode trabalhar, viver a vida dela tranquilamente. Normalmente. Normalmente. Tá sem dor, sem incomodação, sem nada, né? Sem nada, porque hoje o tratamento de Dermaholler é uma inovação no mercado, tá? Ele foi liberado agora pra nós, esteticistas, porque era só médico, né? Dermatologista, bioquímico. Então, de 2, 3 anos pra cá, ele já foi liberado tranquilamente a agulha de 1,0, tá? Mais que isso também não. Nós não podemos. Ah, então é um tratamento super novo, é novidade no mercado. Novidade no mercado, sem dor, sem estresse. E com ótimos resultados. Ótimos resultados. Então é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Vocês viram como é o tratamento de estrias. Existem vários. E é sempre bom se alientar e procurar uma boa profissional. Uma profissional que use as coisas descartáveis, como a Bárbara disse, né? Pelo risco de contaminação. E é isso. Você pode fazer o seu tratamento e trabalhar. Bacana, tá? Tá, então vamos agradecer a tecnóloga em estética, a Bárbara Balan, que participou aí da nossa entrevista, né? Muito obrigada, essa matéria é tão especial. O cirurgião plástico, o doutor Tiago Iria. Obrigada, viu, doutor Tiago? Vamos esperar o doutor Tiago aqui, né, pessoalmente, para uma entrevista. Falando sobre outros assuntos, doutor Tiago. Um convidado meu, muito especial. Quando o senhor puder, quando o senhor puder, vem, então, para uma entrevista e falar de outros assuntos aqui com a gente, que as nossas telespectadoras adoram se informar, viu? Muito obrigada por nos conceder essa entrevista, essa matéria e esclarecer tantas dúvidas sobre as estrias, que é uma tormenta na vida da gente, né, gente? É uma tormenta tal das estrias. E o programa terminou. Quero falar para você, mais uma vez, que ainda não fez a sua inscrição para o Mostra Seu Talento, tá valendo, tá na hora de fazer, tá? O telefone para você ligar e fazer a inscrição é o 3621-3826, dia 19, sexta-feira, dia 19, nós temos a próxima eliminatória para a semifinal. Então, tá na hora, dá tempo. Você que canta, gosta de cantar, venha mostrar o seu talento aqui no nosso programa. Beleza? Mandar um abraço ao doutor Admilson Luiz Rosa, da Clínica Exata, nosso apoiador aqui também. Obrigada, doutor Admilson. Ele é especialista em implantes dentários. Se você precisar de um, é só entrar em contato no 3624-9559. Olha aí, doutora Admilson, tá aparecendo aí na sua telinha, né? Um abraço, doutora Admilson. Muito obrigada pelo apoio aqui no nosso programa. Beijo para todo mundo e amanhã a gente vai estar de volta às sete e meia da noite. Lembrando que sexta-feira tem programa especial do Dia dos Namorados, hein? Sexta-feira tem programa especial do Dia dos Namorados. Beijo, até mais. Tchau. 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 Tchau.